Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem, eu estou aqui hoje nesse dia especial. Hoje é sexta-feira, dia de vídeo aqui no canal e vai ser um vídeo diferente. Um vídeo, na verdade, de agradecimento, bate-papo. E hoje eu estou aqui, né, maquiada, arrumada. Também terminei de gravar um vídeo de maquiagem que depois eu vou colocar no ar para vocês. Então, já aproveitei que eu estou arrumadinha para poder gravar esse vídeo que é especial. Bem, hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro, né, estou aqui nesse cenário de Natal com a minha decoração de Natal que vocês já viram. Já tem vídeo aqui no canal mostrando toda a decoração. Então, e assim, hoje eu só queria agradecer porque um ano, né, dia 28 dessa semana fez, na terça-feira fez um ano, né, do canal, né, um ano que eu estou aqui junto com vocês no YouTube. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que me seguem, todos vocês que comentam, que curtem, né, os meus vídeos, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui, tá? E assim, quando eu comecei, né, um ano atrás, né, que foi minha estreia aqui no YouTube, quando eu comecei a gravar vídeo, confesso para vocês que eu tinha muito medo, eu relutei para poder começar, né, ter um vídeo, um canal no YouTube. Todo mundo falava, ah, faz um canal, faz um canal, você é tão criativa, faz tantas coisas de decoração, coisas de festa. Você podia dar dica também de maquiagem, que é o que você gosta, que é o que você faz. Faz um canal, faz um canal, faz um canal. Eu ficava relutando, na verdade, eu tinha muito medo, né? E eu ficava, ai, meu Deus, será que eu estou preparada para isso? Porque, de certa forma, eu vou estar me expondo, expondo a minha vida, será que eu estou preparada para isso? E eu orei a Deus, eu falei, ah, Senhor, se for da Tua vontade que eu faça esse canal, que não venha ser apenas um canal para dar dicas de casa, de maquiagem, de festas, de decoração, mas que também o Senhor venha me usar para abençoar vidas. E, gente, tem acontecido isso, e isso é um motivo de muita felicidade para mim, porque, assim, quando eu comecei, eu não estava, assim, tão entusiasmada para o canal, eu achava que não ia dar certo, eu não tive muitas pessoas me incentivando para poder fazer o canal. Na verdade, foram só minhas irmãs que sempre falavam, ah, faz, 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 uma amiga ou outra, mas não tive muita, muita gente, assim, torcendo para me fazer, entendeu? Foram poucas pessoas, eu comecei, eu falei, ah, acho que isso não vai dar certo, acho que isso não vai dar em nada, mas, enfim, já que estão pedindo, então vou começar a gravar, vamos ver o que vai dar, né? E, assim, gente, eu só tenho a agradecer porque, através do YouTube, eu conheci pessoas maravilhosas, eu fiz amizade com pessoas maravilhosas, que ainda não tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, mas que são pessoas que já moram no meu coração, que eu considero amigas, né? YouTube, não YouTube famosa, porque também eu não me preocupo com isso, né? Quando eu fiz o canal, eu não fiz no intuito de querer aparecer, de querer estourar, de querer ser famosa, não. Meu objetivo era estar aqui, mostrando um pouquinho do que eu sei, dando dicas para vocês, tá? A minha preocupação era que o meu canal fosse um canal, assim, produtivo, que, de certa forma, ia ajudar vocês aí do outro lado e que, de uma certa forma, eu também iria ajudar vocês ou passar uma mensagem, não é? Esse é o meu objetivo aqui no canal também, né? Então, gente, é através do YouTube, né? Eu fui descobrindo outras, YouTube, até que eu fiz amizades, né? Uma é a Fabiana Souza, né? A Fabi, nossa! Fabi, um beijo para você, te admiro demais, que seu canal cresça cada dia mais, né? A Fabi é uma querida, a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas a gente vai se conhecer porque a gente mora no mesmo estado, né, Fabi? Eu acho que é só correria mesmo que está impedindo da gente se conhecer, mas eu tenho certeza que a gente vai se conhecer, tá? Você é uma querida, que Deus te abençoe, eu acompanho os vídeos dela, tá? Sim, ela é muito criativa, também é serva do Senhor, então eu me identifico muito com ela, tá? Um beijão para você, Fabi, tá? Que Deus abençoe seu lar, sua vida, seu esposo, muito sucesso aí no seu canal, que eu sei que você, né, está... Seu canal tem crescido, tem feito muito sucesso e é isso aí, eu acho que as coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem de maneira natural, quando Deus está no controle, né, as coisas acontecem. E a outra é a Fernanda, Fernanda Beleza, né, que é lá de Goiânia, e assim, a Fernanda foi um presente de Deus na minha vida, né? Uma amiga assim que Deus colocou, a gente se fala muito pelo zap, a gente troca mensagem, e assim, eu vi que a amizade que começou no YouTube, nas redes sociais, foi algo de Deus, entendeu? Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, anjos, né, na nossa vida, ainda assim que ela esteja lá do outro lado, em outro estado, mas a gente também um dia vai se conhecer, tá, Fernanda? Eu, assim, quero falar que você é muito especial, você é uma amiga que, nossa, eu vou levar, entendeu? Também serva de Deus, e tem uma história incrível, a história é muito parecida com a minha, né? E, assim, gente, vocês não têm noção que a nossa amizade ficou tão forte, tão forte, que uma pede ajuda em oração pra outra, né, quando eu estou angustiada, a pessoa ajuda pra ela, quando ela está angustiada, ela me pede ajuda, e uma ajuda a outra, uma hora pela outra, uma intercede pela outra, e eu vejo uma amizade, assim, tão bonita, né, uma pessoa, assim, que nem me conhece pessoalmente, que, às vezes, a gente espera isso do nosso próximo, e a gente não tem, né, e uma pessoa que a gente, né, se conheceu ali, por esses meios de redes sociais, e que hoje a gente nos tornamos, assim, tão amigas, né, de uma confessar a coisa pra outra, pra vocês terem noção, assim, há poucos dias, né, atrás, a Fernanda, ela vinha aí com um sonho dentro dela, né, ela é casada, tem a casa dela, o esposo dela, né, mas ela ainda não tem filho, assim, como eu ainda não tenho, né, no momento certo, a minha bênção vai chegar, creio que Deus, ele vai trazer a minha bênção no momento certo, e assim, a Fernanda, ela tava, né, tentando engravidar esse processo, e eu falei pra ela, amiga, tenha fé, não desista, Deus é contigo, Deus tem, tem visto, né, o seu clamor, Ele vai te honrar, gente, e ela me mandou uma mensagem, falando que estava desconfiada, que estava grávida e tal, eu falei, amiga, faz os exames, ela, né, fez os exames, fez testes de farmácia, gente, ela me mandou, e assim, claro, uma amiga compartilha isso com a outra, mas assim, ela, eu fiquei sabendo que a Fernanda estava grávida antes, até mesmo do esposo dela, entendeu, e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, né, e ela compartilhou comigo, porque assim, eu vivi, eu orei, né, eu ajudei ela em oração, e ela compartilhou, eu achei isso tão, um gesto tão generoso da parte dela, né, porque assim, ela não me conhece pessoalmente, e assim, ela fez o teste, deu positivo, ela até fez um vídeo no canal dela falando, né, tudo, porque os primeiros testes tinham dado negativo, negativo, mas ela continuou, insistiu, e depois veio a notícia que realmente ela estava, ela fez exame de sangue, beta-HCG, e ela me mandou, no dia que ela pegou o resultado do exame de sangue, ela me mandou falando, amiga, de fato, eu estou grávida, e ela se emocionou, eu me emocionei, eu chorei também, né, porque a vitória dela também é minha, e eu fiquei muito feliz com essa conquista, porque você acompanhar, né, mesmo que distante, mas você está ali, né, sonhando junto com a pessoa, como ela também sonha junto comigo, eu tenho outras coisas também para realizar, como minha casa própria, e ela sonha, ela fala, ah, não desiste, as coisas vão acontecer no tempo certo na sua vida, você é uma pessoa boa, e assim, sempre ela me manda mensagem falando, né, que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sempre tenho uma mensagem para passar para ela, uma palavra, e isso para mim é muito gratificante, gente, então, Fernanda, que Deus abençoe essa etapa da sua vida, que seu bebê, que já está sendo aí gerado dentro de você, venha com muita saúde, né, foi no tempo de Deus, na hora de Deus, e eu sei que tudo vai ser perfeito, é a sua gestação, o nascimento do seu bebê, menino ou menina, vai ser bênção, que venham com saúde, e que com certeza um dia eu vou conhecer a sua família, né, e eu continuo daqui, né, do Rio de Janeiro, intercedendo pela sua vida, não só pela sua vida, mas por todos vocês, então, queria agradecer muito as mensagens de carinho de todos vocês, que são pessoas que não me conhecem, mas que estão aqui, que gostam dos meus vídeos, que me assistem, que ficam esperando, né, toda sexta-feira, né, tem uma leitora, a Isabel Ramalho, que sempre ela comenta nos meus vídeos, ela fica esperando, nossa, ela tem um carinho que, assim, Isabel, um beijo para você, minha querida, não tenho como agradecer, como todas que comentam, não só ela, todas, né, porque ela sempre, né, sempre vem com uma mensagem de carinho, e eu fico muito feliz com isso, porque são pessoas que eu não conheço pessoalmente, que às vezes a gente espera isso do nosso próximo, do nosso familiar, ou de um amigo mais próximo, e a gente não vê, né, eu vou falar para vocês que eu tenho, assim, poucos inscritos no meu canal, parentes, família, eu conto nos dedos, entendeu? A maioria do meu canal são pessoas que eu não conheço, então, assim, tem um carinho, claro, que tem pessoas que vêm, que sempre vai ter pessoas que não gostam do nosso jeito, mas é o que eu falo, ninguém é obrigado a me ouvir, me assistir, entendeu? Que fica aqui, quem gosta de mim, que gosta dos meus vídeos, dos conteúdos, eu não tenho, assim, muita estrutura, né, meus vídeos são simples, não tem edição, porque também eu não sei fazer, eu sou enrolada para isso, não tenho paciência, mas, assim, mesmo assim, meus vídeos simples, sem edição, tem pessoas que me assistem, e eu acho que só de eu estar passando uma mensagem, só de eu estar incentivando, inspirando alguém, para mim isso já é muito gratificante, você receber um comentário de que, ai, Ana, eu vou arrumar minha casa porque você me inspirou, ai, Ana, eu vou decorar minha casa porque você me inspirou, ai, Ana, eu me arrumei, eu fiz um penteado tal, uma maquiagem tal, porque eu vi você ensinando, ai, você me animou, nossa, isso não tem preço, sabe? E, assim, as mensagens, né, eu comecei a fazer as mensagens no meu quadro de lousa, fiz, né, uma vez, pensei que não ia dar em nada, e toda sexta-feira eu faço uma mensagem diferente no quadro de lousa, e mostro para vocês, por quê? Porque vocês gostam, vocês ficam esperando cada mensagem que eu coloco, inspirada por Deus, ou no que eu estou sentindo no momento, eu coloco no quadro e compartilho com vocês, nossa, eu recebo comentários falando, nossa, eu precisava ouvir isso, nossa, essa mensagem foi de Deus para a minha vida, nossa, você é iluminada, nossa, que Deus te usou para falar comigo, então, é isso, gente, isso é a melhor recompensa aqui do meu canal, eu não tenho muitos inscritos, eu estava até falando com o meu esposo essa semana, eu falei, poxa, eu vou fazer um ano de canal na sexta-feira, eu tenho poucos inscritos, eu estava com quatrocentos e poucos inscritos, né, eu poderia ter mais, mas tudo é consequência, na hora que tiver que ser, vai ser, se o canal tiver que crescer, vai ser, apesar de eu achar pouco, nem um ano, quatrocentos e poucos inscritos, pela quantidade de amigos, de pessoas conhecidas, de familiares que eu tenho, esse número poderia aumentar, mas eu agora não vou ficar mais me importando com isso, eu acho assim, não importa a quantidade, sim, a qualidade, então, está aqui pessoas que realmente gostam de mim, que torcem por mim, que gostam de me assistir, entendeu, independente de qualquer coisa, né, ninguém é obrigado a concordar comigo, né, igual uma vez, eu mostrei um vídeo de decoração, e uma pessoa vê aqui, meu finetando, fala, nossa, que decoração cafona, você tem o direito de não gostar, às vezes o que é cafona pra você, não é cafona pra mim, o que é cafona pra você, pra mim não é cafona pra você, entendeu, então, assim, você tem o direito de dar dislike, nos meus vídeos, mas, assim, sem ofender, porque, assim, hoje em dia, o ser humano acha que ele pode ofender as pessoas, a troco de nada, sem nem conhecer a pessoa, então, eu fui lá simplesmente, bloqueei essa pessoa, e se acontecer de novo, eu vou bloquear de novo, não respondo, entendeu, e essas coisas sempre vai ter, a gente tá preparada pra isso, mas, assim, graças a Deus que, a maior parte, né, são pessoas me incentivando, pessoas, né, que comentam que, eu tenho ajudado de certa forma, então, gente, eu só queria agradecer a todos vocês que me assistam, muito obrigado, tá, muito obrigada por gostar de mim, por estar deixando eu entrar um pouquinho na sua casa, na sua vida, né, e que eu possa ser, continuar sendo um canal de Deus, pra abençoar vidas, né, pra trazer uma mensagem, pra trazer uma, pra trazer uma inspiração, pra você arrumar a sua casa, que, assim, a minha vida, ela é guiada por Deus, né, e, esse é o meu propósito, que, o que Deus, né, o que Deus, assim, me ilumine, pra fazer, que ele possa também me usar, pra que eu, possa alcançar vidas, né, e iluminar também a vida de vocês, então, gente, muito obrigada, aí eu estava conversando com o meu esposo, falei, poxa, eu queria fazer um ano pelo menos com 500 inscritos, e isso foi na segunda-feira, na terça-feira, eu fiz um ano, gente, e já estava com 507, e hoje, quando eu olhei, eu já estava com 513, então, assim, em dias, né, pra muitos, pode ser pouco, mas pra mim, é muito, sabe, então, assim, muito obrigada, a cada inscrito, cada um que me acompanha, né, eu peço a vocês que continuem comentando, continue, é, dando aquele joinha, porque isso vai me ajudar na divulgação dos meus vídeos, porque o YouTube vai entender que você está gostando dos meus vídeos, né, e vai sempre, é, vai sempre te avisar, né, quando eu postar vídeos, né, então, é muito importante, pra me ajudar, né, a manter o meu canal aqui, e, assim, vocês me incentivam, porque várias vezes, dentro desse ano, eu pensei em desistir, eu pensei em parar com o canal, né, às vezes bate um desânimo, né, às vezes a gente não está bem, às vezes a gente está com algum problema, né, e várias vezes eu pensei em desistir, às vezes também tem pessoas que acham que a gente está aqui, ai, não tem nada o que fazer, perca de tempo, entendeu, e quando eu vi os comentários, quando, sempre que eu posto um vídeo, eu vejo o carinho de vocês, isso, sabe, me emotiva a continuar aqui no canal, tá, então, muito obrigada, obrigada mesmo, eu dedico a esse humano de YouTube a vocês, que a gente possa aqui, estar aqui, né, como amigas mesmo, que eu posso estar ajudando a você, de certa forma, seja em qualquer área, né, da sua vida, seja na área espiritual, seja na sua casa, na decoração, enfim, te ajudando a se inspirar, ajudando a ensinar alguma coisa de festa, ou dicas de maquiagem, enfim, gente, que eu venha ser aqui uma ajudadora para vocês, que esse é o meu objetivo, não adianta eu ter, é, ser uma YouTube famosa, não adianta eu ter todo o recurso, um canal bombando, né, eu já falei sobre isso, né, se, não tenho conteúdo, se, eu não estiver alcançando, verdadeiramente, se, os meus vídeos, não ajudar, realmente, alguém, só ser, ah, mais um, modinha, modinha, todo mundo faz, entendeu, e é isso, então, muito obrigada, que Deus esteja, com o lar de vocês, na casa de vocês, que o Espírito Santo, possa falar, com você, neste dia, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que ele possa estar, sondando o seu coração, tirando toda a tristeza, toda a angústia, né, uma coisa que eu queria falar para você, assim, que eu falei para a Fernanda, para não desistir, serve para mim mesmo, para não desistir dos nossos sonhos, é isso aqui, ó, a palavra mágica, que eu até pintei aqui na minha bolinha, que eu confeccionei, fé, tá, fé, que a gente não possa perder a nossa fé, e eu vou pendurar essa bolinha ali na minha árvore, tá, que vocês possam ficar com essa mensagem, tenha fé, fé, que dias melhores virão, fé, que no momento certo, Deus irá nos honrar, que as coisas, elas vão acontecer, não importa o tempo, né, eu tenho sonhos, né, tenho muitos projetos, e sei que eu tenho orado, sei que Deus tem olhado, que no momento certo vai acontecer na minha vida, e também eu profetizo o que vai acontecer, na sua vida, seja lá o que for, que você esteja enfrentando, pode, seja a dificuldade, ou que você esteja esperando, no momento certo vai acontecer, não perca a sua fé, um beijo meus amores, fiquem com Deus, um grande beijo, se sintam todos abraçados por mim, tá, e até o próximo vídeo, e eu dedico esse um ano de canal a todos vocês, muito obrigada por cada um inscrito, continuem comigo, e me ajudem, né, compartilhem meus vídeos, tá, meus amores, beijo no coração, que a paz de Deus possa entrar na vida de vocês, no lar de vocês, tchau. 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 Tchau.